Startup Voucher, como fazer um vídeo pitch. 1, 2, 3, gravar. Este é o vídeo pitch da nossa candidatura ao Startup Voucher. Ah, sobre o projeto. Bem, fala tu, Tomás. O nosso projeto nasceu de uma ideia espetacular. Pois foi. Acabou o tempo. Mas não respondemos a tudo. Filmamos mais um minutinho. Tenho uma ideia melhor. Vitor, precisamos de ajuda. Olá, Ana. Venham comigo. O pitch a elaborar será uma apresentação rápida da vossa ideia ou projeto com a intenção de a vender ao gestor do programa. Vamos então ver como fazer um vídeo pitch no Startup Voucher. O primeiro passo é conhecer os objetivos de vosso pitch. O Startup Voucher define objetivos diferentes para cada um dos pitchs do programa. Por exemplo, no vídeo da candidatura é preciso mostrar que a ideia inovadora, as necessidades de mercado a que responde, o impacto na região que se desenvolve, a sua capacidade para criar valor e crescer, as competências de equipa versus necessidades do projeto. Preparem-se para cumprir os objetivos em 3 minutos. Respondam a todos os pontos indicados, sem ultrapassar o limite de tempo estipulado. Planeem o que vos irem mostrar. O segredo de um bom vídeo pitch está na preparação. Atenção, 3 minutos dão em média para pouco mais de 300 palavras. Sejam simples, claros e objetivos. Organizem a apresentação por pontos. Definam as ideias-chave a transmitir. O que precisam mesmo que os segmentários saibam em cada um dos pontos. Sejam diferentes. Usem a criatividade para apoiar os objetivos do vosso pitch. Nunca para se afastarem deles. Hesitações, interrupções e moetas linguísticas consomem tempo. Evitem-nas. Falar muito depressa para dizer mais coisas não é solução. Usem imagens, fotografias e reforcem por escrito as ideias mais importantes. Histórias curtas, exemplos e gráficos podem facilitar. Atenção às expressões e postura. Usem o não verbal para reforçar que a vossa ideia é especial. Mostrem entusiasmo, confiança, sorriam e olhem para a câmera. Se não conseguirem falar sem ler, evitem aparecer na imagem. Não é necessário estarem sempre em frente à câmera. Roupas ou adereços muito chamativos, gestos nervosos, cenários que distraem a audiência, não ajudam. Envolvam todos os elementos na apresentação, mostrando que são uma equipa. Atenção à qualidade do som. Se não vos entenderem, a mensagem não passa. E, por último, ensaiar, 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 até os objetivos serem atingidos no termo estipulado. Obrigada, Vítor. Agora vamos para casa trabalhar, fazer um video pitch que mostre que a nossa ideia é mesmo espetacular. Vítor. 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 Obrigado.